E entrou nesta casa também um grande projeto, veio do Executivo, esse projeto é, eu vou ler um pedaço para que vocês e a população ouçam. A prefeita do município de Conceição do Jacobo de Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sancionei e promovo a seguinte lei. Fica fixado o piso salarial dos servidores ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo do município de Conceição do Jacobo de Estado da Bahia, de acordo com o estabelecido na Emenda Constitucional nº 124-2022, de 14 de junho de 2022, que acrescenta no artigo 198 da Constituição Federal, o artigo Constituição Federal, os parágrafos 12 e 13, combinado com o disposto da Lei Federal 14.404, de 4 de agosto de 2022. Esse projeto que entrou nesta casa hoje é para dar o piso salarial dos servidores da saúde, que são essas pessoas que eu falei agora, são os cargos de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e são essas as pessoas que vão receber esse aumento. Esse projeto entrou aqui antes de ontem, hoje já está sendo lido, e o que pudermos fazer para adiantar esse projeto e ser aprovado o mais rápido possível, nós iremos fazer. Então, vamos lá.